Paulo Barros, tu tens uma treta com o Paulo Barros, sim, eu reclamo muito dele, porque ele faz muita explosão, a água, e ele atrapalha a porta-bandeira, ele choca prego na avenida, a mulher vem pisando em prego, eu digo, Paulo, não faça isso, respeite os outros quesitos, aí ele diz, vai tomar no cu, senhora viada, é uma brigalhada, é uma brigalhada, e daqui a pouco a gente se abraça, aí chora, aí eu reclamo de novo, uma palhaça. Ele fica puto, ele ficou puto, porque tu falou lá no livro, porque tu fala em microfone. Mas, por exemplo, esse ano, quando passou o São Jorge dele, eu disse a imagem do carnaval, olha que lindo esse São Jorge, tu viu São Jorge da Vila Isabel? Não, quando, eu digo, o máximo, Paulo Barros, eu achava que ele ia brigar, e ele brigou, né, ele ficou um décimo, né, a Mariana Gross começa a transmissão da apuração dizendo, Milton, escolha três escolas, aí eu escolho, vira touro, imperatriz e vila, aí as três ficam ali, né, brigando e tal, né, a gente sente quando arrasou, né? Sim, 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 sim.